Mona Lisa, quem diria, traçando um prato de arroz com piqui. A tela, que ainda não está pronta, reproduz a obra consagrada com uma pegada do cerrado. É a cara de João Paulo e Julie Anderson, uma das poucas duplas de Goiás que não canta, pinta. Desde o início do projeto, a gente leva a raiz goiana do nosso lado sempre. A gente representa os animais do cerrado, arte decô a gente também já representou. Porque o projeto iniciou assim, quando eu comecei a fazer arte em parede, as pessoas pediam que eu fizesse os monumentos de Goiânia. Então, quando a gente criou o dual tape, a gente trouxe isso para dentro das telas. Por exemplo, a gente está fazendo a Mona Lisa comendo piqui, já fizemos ela comendo pamonha. As figuras registram com perfeição outros símbolos goianos. Da antiga estação ferroviária de Goiânia, há a onça pintada. Uma pintura. Só que não. As telas são feitas com fita adesiva, recortada com caprichosa precisão. Tão milimétrica que é feita com uma espécie de bisturi. A matéria-prima dos dois artistas, pelo menos no começo dessa experiência, que já tem uns cinco anos, era só fita isolante. Algumas coloridas. Mas são fitas isolantes comuns dessas que a gente encontra na ferragista. Mas o trabalho foi evoluindo, a técnica também, e cobrou novos materiais. Olha a quantidade de coisa que eles usam para compor as telas e as obras de modo geral. Depois a gente evolui bastante nas técnicas. Qualquer material adesivo, se colou, a gente usa para fazer arte. E eles colam as fitas coloridas em tudo o que vem pela frente. Desde coisas óbvias, como caixinhas, agendas e sacolas, até a lata de lixo. Ou o interruptor da sala. A luminária do teto. A parede da casa. E o que parece uma tela... é janela. A maioria das obras exige perfeição e paciência. Haja tempo e habilidade. Os cílios e os pelos da sobrancelha, por exemplo, são cortados fininhos, um a um. Cada um, pode ver cada um desses cílios, cada um das sobrancelhas também, cada pelinho da sobrancelha é fiozinho por fiozinho, cortado minuciosamente. O cabelão, cheio e longo, também é montado fio por fio. Esses cabelos também são todos no fio a fio, todas elas. Então, se passando a mão é mais fácil ainda sentir, né, ver a textura e tudo. Os dois artistas aprenderam tudo sozinhos. Nenhum esteve numa faculdade de artes, arquitetura ou design. Era só para matar o desejo de fazer arte. Mas virou profissão. A gente vive 100% da arte. E não falta mercado. Gente disposta a pagar por um produto tão bonito quanto original. A gente trabalha com as encomendas de telas, garrafas e outras superfícies. Parcerias com arquitetos para fazer bares, ambientes, arte em escola, né, porque a gente também faz arte em parede. E o nosso mercado é esse. A gente trabalha Goiânia, São Paulo, Brasília, encomendas para fora do país também. Desenhar ou pintar com as fitas adesivas é definitivamente um negócio que colou.